A Iole, além de ser uma amiga querida, que a gente só se vê de vez em quando a propósito de alguma coisa ligada ao campo da articulação da psicanálise e arte, ela é artista plástica, escultora, gravadora, artista multimídia, enfim, com uma trajetória enorme, uma carreira muito, muito bacana, muito importante. A gente pode dizer que você atua no campo da arte contemporânea e, olha, sem me corri se eu estiver falando besteira, que tem o início da sua carreira nos anos 70, dez anos antes da geração 80, que teve um boom de muitos artistas. Acho que, na década de 70, além de você, do Antônio Dias, acho que poucos tinham tanto apelo na mídia quanto a tal da geração 80, não é não, Iole? Não sei se me importa, com todo respeito. Acho que, na geração dos anos 70, tivemos artistas que foram artistas seminais. A gente esteve trabalhando desde os 60. E já claro que vários, não é? A Lígia Clarke é onde? O Vergarra, a Maiolino, o Magalhães, o Antônio. Roberto Magalhães, de verdade. Foi um grupo muito forte. E, dentro da área mesmo de escultura, nós tínhamos o Zé Rezende, quer dizer, fora tantos outros. Aí veio depois Tunga e tal. Então, tenho a impressão que esse processo de uma eclosão mesmo da arte brasileira veio desde os 60. Desde os 60. Tem toda a razão. Desde os 60, com todo o vigor. É a Bienal de São Paulo, nos anos 60. A Bienal de São Paulo, exatamente. Tem. Mas acho que tem uma questão assim que... É que a gente tem pouca memória no Brasil das coisas. É verdade. A gente tem uma grande parte dos anos 60, 70, ainda estão atuantes. Muito atuantes. Mas a gente não se esquece. É verdade. E a Vanda Pimentel ficou muito tempo também meio esquecida, depois é que foi trazido de novo o trabalho. A Vanda também é desde os 60. Tem que estar esquecendo um monte de artistas, mas, pelo menos, essas eu acho que são as que criaram uma situação para que o que veio depois, 80 e tal, tivesse um campo já muito fértil de discussão. Era isso que eu queria dizer. Exatamente. A gente não tinha que pôr as questões. Sim. Eu acho que a geração 60 e a geração 70 trouxeram uma força na sua produção, na sua criatividade, que justamente possibilitou às outras gerações, não só a 80, mas as que vieram depois, não é mesmo? Todo um campo já, como é que eu posso dizer, cultivado, e uma importância, porque antes, se a gente pensar bem, antes a arte no Brasil, e tínhamos gente importante antes, mesmo antes da década de 70 e 60, tínhamos, mas era ainda uma coisa muito pontual. Eu acho que a geração 60 e 70 acho que deu um corpo para que as artes plásticas, as artes visuais no Brasil tivessem um impulso nunca antes visto. Não sei se você concorda comigo. E acho que teve também um campo muito experimental nos anos 60 e 70. Você vê que a Maiolino, a Anabella Geiger, são artistas que trabalharam dentro de mídias que estavam sendo iniciadas, tateando ainda. Então, eu tenho a impressão. Aí tem o Sérgio Camargo e tal. Quer dizer, é uma geração que eu acho que conseguiu, como a Lígia Pappi, por exemplo, que é uma artista que, em geral, a gente nem fala tanto quanto deveria, no sentido de não conhecemos tanto quanto. Ela tem, atualmente, ela tem uma repercussão muito maior lá no exterior do que é aqui. Eu vejo isso por causa dos jovens artistas e tal. E a Pappi foi uma pessoa inacreditável na coragem, na generosidade dela de estar dando aula até o final. E aparecia em todas as inaugurações de todo mundo. Não tinha preguiça, ia prestigiar no sentido de comentava, olhava. Então, eu acho que tem uma geração assim que a gente se deu bem. A gente se deu bem. É verdade. É verdade. Eu queria que você pudesse nos falar um pouco, estou ainda te apresentando, mas eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua trajetória como artista plástica, desse seu trabalho de investigação sobre luz e movimento, que eu acho muito interessante. E uma coisa, na conversa que nós tivemos, que você repetiu algumas vezes, e que eu queria também que você pudesse falar um pouco melhor, porque isso me interessa muito particularmente. Você disse, eu não sou professora, embora eu esteja lá na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, mas eu não sou professora porque eu não ensino nada a ninguém. E aí a gente falou um pouco sobre a questão da mestria. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco da sua trajetória, desse seu trabalho investigativo e disso que você conversou comigo em off. Bom, é longo, então vamos resumir, senão ninguém aguenta. Eu comecei a trabalhar em arte em 70. Eu tive uma formação de dança contemporânea durante muitos anos e fiz design na ERG aqui, mas nem terminei. Fui para Milão, que eu casei com o Antônio Dias, e fui morar lá e trabalhei lá na Olivete em um escritório de design nos dois sentidos, tanto em design de produto, o que para mim foi muito útil depois nos movimentos todos das esculturas de grande porte e tal, e também na parte de investigação de comunicação visual, que eles eram muito avançados. e tinha Sotsas, tinha Hans von Klier, tinham arquitetos muito, muito criativos e, então, impulsionaram muito. Eu trabalhei lá no escritório da Olivete um tempo e depois comecei a fazer um trabalho meu também, pessoal, porque eu ficava tentando achar uma expressão que unisse os meus dois interesses, o de dança, com o entendimento do movimento do corpo no espaço, e o outro que era, essa da materialidade a um pensamento. Então, aí, design de produto e tal, mas a coisa ficava uma de um lado, a outra do outro e não se juntavam. Aí eu resolvi, um dia, comecei a trabalhar com filme experimental e coincidiu que era um período que na Europa estava começando um movimento que se chamou Body Art. Então, começamos, éramos todos muito jovens, tínhamos tipo 24 anos, 25, 27, então, na Itália, na França, na Alemanha, muitos. E aí eu fui investigando com os filmes, meus primeiros trabalhos foram filmes super oito, minha primeira exposição foi só de filmes super oito, numa galeria que tinha em Milão, bastante ousada na época, que ela só trabalhava com filmes, instalações e sequências fotográficas, eu trabalhava com a Tina Pani e tal, que era o Luciano Engapim, na galeria. E daí eu fui desenvolvendo esse trabalho, fiz 16 milímetros, sequências fotográficas, e as instalações eram sempre feitas no ateliê comigo, fechada, porque eu mesma que fazia a performance, eu mesma filmava as performances que eu fazia, então era um ciclo muito estranho, porque era todo fechado, que resultava numa imagem muito peculiar, porque eu era o câmera e era a pessoa fotografada. Então, isso gerou uma coisa que acho que foi bastante divertida. Mas é isso que foi... Início do selfie? Foi o início do selfie? Foi o início do selfie. Precursora! Precursora! Dei nada a ver, pelo amor de Deus! O oposto do selfie, é o oposto, é o avesso do corpo, é o avesso da imagem. Mas foi até 78, o Bienal de Paris, 75, participei de muitas exposições dentro do universo feminino, exposições na Alemanha, várias, tipo o Frauenmachern Kunst, umas exposições que foram bem pontuais. Depois resolvi voltar para o Brasil, e voltando, sempre tínhamos vindo, eu e o Antônio, praticamente anualmente fiz exposição no Museu de Arte Moderna, na Sala Experimental, em 1974, trouxe uma exposição. Primeiro, que a dona Niumar viu uma exposição lá em Milão, se eu não queria fazer a exposição aqui, eu falei, ah, primeiro vamos fazer um conjunto. Aí falei com os amigos todos, que naquela época, começando, Cristian Boltanski e Anette Messager, Catarina Zivert, todos me mandaram para Milão as fotos, eu pus dentro da mala e fizemos uma super exposição de foto, dentro do que se chamava fotolinguagem. Então, foi todo um movimento que foi se criando, e quando eu voltei, é a questão da arquitetura, para mim sempre foi importante, dentro da questão ligada também ao desenho industrial. E aí comecei a dar uma materialidade a determinados elementos que eu usava nas performances. Tinha uns objetos pequenos que eu usava do ateliê e tal, que compunham as performances, tinham uns panos que eu criava, uns ambientes assim, e isso foi ganhando uma densidade material. Comecei a trabalhar com tecidos plásticos, tecidos mesmo, tecidos, depois tecidos metálicos e fios, e aí fui criando o que eu chamava mão, que foi exatamente... Porque na época dos espelhos, das fotos, tinha muita questão da imagem refletida no espelho, e da fragmentação, várias performances chamadas Cacos de Vidro, Fatias de Vida. Então, tinha uma coisa muito intensa e densa. E aí, quando eu cheguei aqui, essa necessidade de criar um corpo no espaço que não fosse o meu, aí eu comecei a mexer nesses materiais, dando corporeidade a esse pensamento, e os aramões, por exemplo, eram uma continuidade insistente de fios metálicos, borrachas e tubos de plástico, que constituíam um corpo totalmente vazado. Era como um novelão, assim. E daí foi que eu fui tentando criar esse corpo que ocupasse um lugar no espaço real, mas que ele tivesse uma leveza e uma mobilidade. Eles eram, às vezes, pendurados, então, balança e tal. Então, eles conviveram no início, assim, com serras circulares, facas e umas coisas que eu usava, às vezes, nas performances, e que depois foram saindo de cena. E esses corpos foram ganhando mais densidade, luminosidade, porque eu comecei a trabalhar com chapas metálicas muito coloridas, de cobre, latão, na cor mesmo dos metais e tal. Aí são os períodos dos barrocões, como tem o que está até hoje lá na escadaria do Paço Imperial, que são esses que têm esse transbordamento barroco. E, nesse período, a grande questão é que eu é que fazia os trabalhos. O corpo aguentava ainda, porque ainda dava conta do recado. E foram ficando enormes. Aí, seis metros, na Capela do Morumbi, o outro no Canadá, que eu fiquei lá numa residência, dois meses, tudo assim. Seis metros por dez, umas coisas meio gigantes, e eu que fazia mesmo, no chão e depois levantava. Eles tinham um assistente só. Então, foi sempre isso, quer dizer, como constituir uma corporeidade outra que não fosse a minha no espaço real e não mais no espaço do filme e da foto. Então, esse foi um grande lance. Ou seja, tridimensional, né? Porque aí você introduz o tridimensional, né? É, porque é interessante isso. Porque, nas performances, eu construía algo tridimensional, mas o que eu oferecia era na película. Eu não trabalhava quase em vídeo, porque eu detestava. era película, né? Era analógico, as fotos e os filmes eram películas. Então, essa possibilidade, ela foi ganhando corpo e foi se relacionando com a arquitetura e foi criando uma discussão entre o que era espaço, então, interno e externo. E aí foram as grandes instalações, né? Dei um salto meio rápido, mas isso, as grandes instalações, como foi aqui no Enote Sica, que junta dentro e fora. Esses trabalhos, eles começam... As pessoas acham que é de dentro, que aí é vomitado para fora. Não, eles começam fora, no ar. É lá que eu os enxergo. E aí, como eles não vão flutuar, porque não é um balão, então, eu tenho que ancorá-los em algo. Aí eu ancoro na parede, mas eu não quero ficar preso na parede. Ele atravessa as paredes e invade o espaço interno. Então, começa a questionar a história dos museus, né? Qual é o espaço do museu? O espaço que eu ocupo, como na documenta de Castro. Eram 30 metros de um lado, 15 do outro. Ele se projetando 4 metros para fora do museu. Esses 4,5 metros que eu ocupava, pertence ao Fredericiano, ao museu? Ou não? Mas se pertence ao meu trabalho, meu trabalho está no museu, está sendo exposto naquele museu, então passa a pertencer ao museu. Então, o que é o espaço interno e externo do museu? O que é o espaço urbano? O que é o espaço do privado? Qual é o espaço do público? Então, isso aí eu discuti anos, né? Foi desde o de 2000. Interessante o que você está falando, porque... Você me desculpe te interromper, né? Mas é porque... Lacaniana, né? Lacaniana. É isso que eu ia falar. É absolutamente lacaniano o que você está dizendo. É a descrição da problemática do inconsciente, que não tem dentro nem fora. É a lógica, subjetiva. É a lógica, não é? Exatamente. É a única forma que... É tão bom você ter uma forma que explique uma questão que é mental. Exato. O dentro e o fora. Ah, não pode. Não pode. Está podido. Já está lá na banda de meios. Eu tinha um anel que até nem... que é o próprio. Então, você não pode dizer que não existe isso. Agora, existindo, a gente nega, né? Tem muitas dimensões do viver e muitas dimensões institucionais. Porque a minha pergunta, durante muito tempo, até nadaros aqui, naquela exposição que eu fiz, é para que servem as paredes do museu. Porque não pode furar, porque é do patrimônio, porque não é do patrimônio, mas a pessoa que está dirigindo não deixa. Então, para que serve? É para... Nenhum que nem pode pregar prego, porque tem que ter um fiozinho horrendo que desce, não sei o quê. Não. Então, para que está ali o museu existindo? Então, se você admite que tem um espaço que é para que todas as expressões artísticas possam ali ter a liberdade de se manifestar, espera-se bem que seja isso o museu, aí na parede não me toque, aí é cheio de não me toque. Aí não dá, não é? Então, eu entro logo, furo tudo e nunca caiu nada. Então, não tem drama nenhum em furar a parede de museu e ocupar espaço voador lá em cima. Então, sei lá, eu acho que essas coisas... Em ser mais furado do que o humano? Não tem. Pois é. Está do tempo todo. Mais fragmentado não tem. Não tem. É isso. E fica essa ansiedade de querer transformar algo que é plural, que é vital, que é uma energia. matéria e energia condensada. Então, você fica querendo transformar isso num ícone, uma coisa fundida ali, parada. Não dá para parar, não é? O tempo não para, gente. O sujeito é puro movimento. O sujeito é movimento. E, olha, fala um pouquinho mais dessa sua relação com a transmissão, que a gente conversou também sobre isso. É porque é assim, não é? Eu... É engraçado, a gente é engraçado. Porque eu tenho esse grupo de discussão e análise com jovens artistas, jovens no sentido de que estão amadurecendo o processo, não com faixa etária, porque tem pessoal de 20 anos, pessoal de 60. Então, é uma questão do entendimento que a troca da experiência em arte é que vale. É a troca, é opinar. Minha geração estava falando. Foi isso, a gente discutiu o tempo todo com o Zé Rezende, com o Tunga. Era o tempo total. E com os críticos, Paulo Sérgio, Paulo Venâncio e Ronaldo Brito, era uma discussão, um convívio. Não tinha que marcar a hora porque tem que fazer um texto para não sei o quê ou para a exposição. Não é assim que a banda toca. Não é por obrigação, por compromisso, é que a inteligência liga para funcionar. você respira aquela troca. Então, isso é que eu acho que funciona. Pelo menos eu fui criada assim, a obra criou-se assim, então, sem achar que está certo. Então, é o que eu tento fazer. Quer dizer, desde quanto? Muito tempo. Porque eu, quando engreno uma coisa, eu sou estranha, eu vou, eu vou... Foi acho que em 90 e tantos, foi o João Carlos... 94, 1994. Me convidou para poder ir dar aula lá. Eu falei, não sei dar aula, mas aí eu faço isso, eu não ensino nada. Não ensino nada. Não ensino técnica, ensino nada. Eles mostram o trabalho, eles têm que saber mostrar, instalam como uma exposição. Ah, como é que faz? Se vira malandro, ninguém me ensinou. Se vira, monta a exposição. Que horário? Chega às seis da manhã. Eu vou chegar às dez. E na hora que eu enxergar, a sala não me diga que é mais ou menos isso que eu ia mostrar, mas que não tem o pré, que não tem o quê, porque o meu olho registra aquilo que vê. E eu vou falar do que eu estou vendo. Então, não adianta depois vir explicar que não era bem assim, porque já foi. O outro já tomou posse daquilo. Então, é uma coisa que funciona. E todo mundo conversa e fala. Põe todo mundo para falar do trabalho do outro e eu passo a entender mais do trabalho de cada um a partir do que eles comentam dos outros do que quando eles falam do próprio trabalho, que o artista em geral não é muito bom de falar do próprio trabalho. mas ele, quando ele é perspicaz e gentil, ele consegue olhar para o trabalho do outro e é o olhar dele sobre o outro. É a lente que ele põe para entender o trabalho do outro com interesse, com admiração, é que mostra como ele vê a arte. E aí eu descubro várias coisas do processo dele que, às vezes, mesmo olhando o trabalho, a gente não vê. E, às vezes, tem pessoas que estão lá há muito tempo, então você tem a oportunidade de continuar nesse convívio. Então, é muito, acho que isso, quer dizer, é fazer vir à tona o melhor de cada um. Porque comecei fazendo sempre a experiência com uma investigação sobre espaço, achei que era meio coerente. Mas como acho que essa história mobiliza todo mundo, tem gente que faz pintura, eu sempre aviso que não entendo nada, mas eu comento como um artista olhando uma pintura. Sou da área. Mas filme, foto, então, música. Tem um artista que é ótimo, o Marcos, que ele é músico, professor de música, e ele constrói uns objetos sonoros, que eu brinco com ele, o Walter Smetak, que eu conheci, com a graça de Deus, ia morrer de inveja, porque é de uma criatividade os sons que ele consegue construir, que são lindos. Então, acho que era um pouco isso que a gente estava falando, quer dizer, é você trocar com o outro e tentar que o outro se permita trazer à tona o melhor de si. E o melhor de si tem a ver com esses dois elementos fundamentais que você pensou quando você disse que você coloca esses artistas para falar do trabalho do seu colega e, a partir do que ele diz, do que ele vê, você conhece um pouco o processo criativo desse sujeito. Porque justamente estão em jogo os dois elementos estruturais, constitutivos, que é onde acho que a arte, de alguma maneira, nasce, que tem a ver com o olhar e a voz. O olhar, que é esse objeto interno que o sujeito desconhece dele, mas, quando ele produz o trabalho dele, ele desconhece isso, mas, quando ele fala do trabalho do outro, isso está em causa, da mesma maneira que a voz. Porque, quando você articula nas palavras aquilo que você está vendo, você articula os dois elementos estruturais básicos da sua própria constituição, não do outro exatamente, mas da sua. é muito bacana isso que você está falando. É muito interessante a gente ver que, às vezes, eles chegam, os artistas, muito tímidos e sem saber se colocar, e depois eles vão pegando cancha do falar, porque é uma habilidade. Por que você não usa bem a voz? Por que não fala português direito? É para poder fazer o uso da expressão. E outra coisa que eu acho muito interessante é que nunca falei nada, mas nunca nenhum dos artistas fez um comentário desagradável sobre uma obra. Nada. São muito verdadeiros, falam as coisas, preferem ficar calados quando algo para eles não funciona, mas, ao sinalizarem qualquer situação, eles são extremamente cuidadosos. Isso a gente percebe que isso é amor à arte, é amor à criatura, porque estão ali respeitando tanto o fazer quanto o indivíduo. Isso é muito bom. Oi, Yoli. Eu gostaria, adoro a sua fase barroca, maravilhosa, maravilhosa, e outras também. Agora, eu queria, porque você usa dois superlativos, o aramão e o barrocão. Por quê? É assim, estou pensando, porque são apelidos que eu dou no ateliê para eu me organizar. Você tem que falar com o meu assistente. Landa, pega lá para mim, pego o aramão. O aramão é porque o primeiro era pequenininho. eu fiz um pequeno. Inclusive, troquei com o Tunga. O Tunga teve, durante muitos anos, até uma senhora que trabalhava lá achou que aquilo era um monte de arame velho e jogou tudo no lixo. A gente teve um ataque cardíaco, mas foi exatamente isso, que foi o primeiro araminho. mas depois começa a questão que eu estava te dizendo. Vai havendo uma necessidade de expansão dessa corporeidade no espaço. Então, ele era pequeno, numa portátil de mano, assim, e começou a se expandir. Então, ao se expandir, para diferenciar, era o aramão, era o aramão. E, no final, como que eu queria era esta ocupação mais vigorosa do espaço, mas que tivesse uma escala humana, eu tentei uma vez fazer, até no Paço Imperial, como a exposição que o Lauro organizou, um aramão de uma escala ainda maior. Ele já sai também da escala, essa coisa de escala nobre é muito interessante. Então, o aramão, ele tem uma corporeidade quase humana, na escala. Ele não é maior que o corpo. Então, ele funcionou para o que eu queria e ficou como um dos trabalhos que são referências mesmo em todo o pensamento da obra. E o barrocão é meio por isso, porque eles são enormes. Eles são muito grandes. Maravilhoso, Jânia. E tem fotos engraçadíssimas, às vezes, eu até não estou fazendo, não tenho noção. A gente entrava dentro daqueles volumões, porque é tudo costurado, amarrado à mão, porque eu detestava sol dessas coisas. Então, era aí, fazia com a ponteira, furava e costurava, tudo com fio de latão, de cobre, era mais molinho e tal. Então, se criava aqueles espaços internos, os abrigos. E eu acho que dali é que saíram os grandes abrigos que eu faço, como na Documenta ou aqui na Exposição do Banco do Brasil, que é chapas de 10 metros que voam super altas. Aí criaram abrigos. Mas eu acho que é por aí. os abrigos contra o mal-estar, não é, Ioli? Eu tenho uma coisa Seus abrigos contra o mal-estar. Isso, isso. Isso mesmo. Precisa. Você falou também que a coisa não sai de dentro, está no ar. Quando você fala no ar, é na ideia ou é outra coisa, outra dimensão? Boa pergunta. Não, é assim, é bem prático. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz com essas estruturas pós-aramão, que, em vez de ser aqueles tubos e tal, porque suporta determinada estrutura, os fios metálicos e tal. Aí eu comecei a trabalhar com os tubos. Tudo assim, tinha pouca verba. Lá no Museu do Açú, de dentro da piscina, que era. Aí, quando eu olhei, porque achava que eu ia fazer na floresta, não tem nada disso. Está batendo. Falei, eu tranco a arquitetura. Cheguei lá de cima, aquele fundo da piscina vazia, ela parecia, sabe, o fundo parecia as casinhas da Tarsila. Eu tenho vários desenhos da Tarsila, daquelas casinhas de cabeça para baixo, capovolta. Eu falei, então, são as arestas de lá, do fundo da piscina, aí era mental, que eu vou jogar a 12 metros de altura e colocar as chapas. Então, já foi a primeira coisa do impulso para o ar. Mas, o que mais caracteriza este raciocínio é, por exemplo, eu estava na documenta de casa, fui lá visitar o espaço, convidaram. Achei que não tinha espaço mais nenhum, porque me chamaram em novembro, quatro a cinco anos de preparação, a coisa inaugurava em junho do ano seguinte, não vai ter espaço para nada, mas vamos lá. Aí fui lá. Aí o Brugel, que era o... Ele falou assim, bom, cheguei lá, ele, todo feliz. Então, você olha aqui comigo o fridericiano, cheio de arquiteto, não sei o quê, e me faz amanhã de manhã uma proposta. À 11 horas, então, a gente se encontra lá em casa, e você faz a proposta, e eu falei, minha proposta é de quê? Que espaço, onde? Você faz o espaço que você quiser. Se eu achar que convém, eu te dou o espaço. Eu falei, mas você já não está com tudo planejado? Não, você me faça o projeto. Aí eu falei, você não está sabendo com quem você falou o espaço que você quiser. Olha, você está falando o espaço que você quiser. Aí eu quis. Aí eu fui de manhã, fiz o peixado, saí de manhã, porque Cássio é deste tamaninho, fui andando do hotel, cheguei naquela praça gigantesca, lá na frente do fridericiano, fiquei olhando, olhando. Eu tinha visto dentro, na véspera, não me inspirou nada. Aí eu olhei, olhei, tinha esquina, e o fluxo das pessoas que desciam do trânsito, passando ali pela praça, descendo para o parque. E o outro fluxo de carros aqui, eu falei, é essa esquina. Ali é a pororoca dinâmica da cidade. Então, eu olhei e falei, eu quero esta esquina no último andar. E aí enxerguei aquele, eu enxergo, o lugar. Por isso, às vezes me convidam para umas coisas, eu educadamente agradeço, mas não faço, porque o lugar não me diz, vai sair bobagem. Então, entendi ali, naquele, porque era uma coisa urbana, tinha sentido, aquela praça gigantesca, mortal, ela é o silêncio puro, e aquela coisa do trânsito, e as pessoinhas todas, lindamente, alemãs ali, seríssimas, atravessando a rua e tal, para essa cota de espaço. Agora, como é que eu vou fazer? Mas eu já tinha feito aqui no Hélio Oiticica, já tinha entrado por dentro de todo o museu. Eu falei, bom, a partir dali ele entra. Aí ele não tinha me mostrado o andar de cima, ele tinha mostrado o andar de baixo, que era o andar, na véspera, que estava até com essas taparelas na janela e tal, e não entrava luz. Eu falei, sem luz não vai rolar. A de cima tinha luz, porque não tinha taparela ainda, eu vi que estava tudo aberto. Aí era lindo, porque entra luz de tudo que é cama. Aí eu falei, bom, já sei o que eu quero, como lugar. aí fui para a casa dele, sentei no escritório, desenhei e fiz o orçamento em dólar, porque era para você fazer orçamento. Aí fiz a leitura, para provar, vai aprovar, porque não vai me dizer que isso é uma coisa que não dá para fazer e tal. Falei, ou você diminui. Falei, nem morta vou diminuir. Sai todo o trabalho, projeto ou não sai. E aí ele gostou. E que material foi feito, Ioli? São os tubos, esses tubos de água. Ah, os tubos. Os tubos. E o policarbonato. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço, esse trabalho. É muito bacana. E deve ser o mais importante, não é? A maior importância. O trabalho foi seguindo, porque os tubos, eles me permitiram, criar uma resistência. Por exemplo, quando eu cheguei lá em Cássio, já não era mais inverno, porque já estava em março, mas nevou. Agora, você imagina se não fosse um material altamente resistente. E depois, quando eu vim embora, porque demorou para construir, vim embora no dia do trabalhador, eu falei, chega, estou indo para os trópicos. lá estava um calor de cão. Os alemães, para subir nos andames, se entupiam de filtro solar, porque eles todos branquinhos, não aguentavam, porque era o dia inteiro nos andames, que eram 30 metros, mais 15. E aí, o policarbonato, que é esse material, que ele vende como cristal, transparente, mas eu já teio para ele criar essa certa penumbra nele. E aí eles compraram e me mandaram para lá de novo para poder ver se estava bom, porque é diferente. A mesma espessura, o mesmo tamanho e tal, mas o produto no Brasil é um, na Alemanha é outro. Inclusive, no Brasil, era muito melhor, porque era mais resistente, de lá era mais molengão, deu mais trabalho. E depois tinha que jatear isso. Foi linda as fotos, foi jateado. Posso colocar a imagem aqui? Eu encontrei na internet. Pode! Ah, maravilha, Alexandre! Eu não conheço essa obra. É lindo, é um trabalho lindo. Olha só. É porque por aí é que foi, porque tinha que resistir. Culpa do açude, porque lá tem tucano, macaco. Então, não podia ser um material frágil, não podia ser vidro. Vamos ver aí quando entrar. Mas foi muito interessante, foi a dirigente. Trabalhar na Alemanha é uma maravilha. Olha! É muito bonito. Bate de fora. E esse material aqui é o pole, foi feito em... O jateamento em Berlim. Ela foi para Berlim, porque eram 10 metros de folha. É muito difícil ter quem faça. E no Brasil a gente acha, porque brasileiro, tudo quebra galho e resolve. Mas lá eles são todos certinhos. Tem que ser umas cabines, super... Pareciam uns astronautas, os caras entrando lá dentro para poder jatear. Então, ele trabalha com essa coisa mesmo da luz. E era uma pele. Agora, o engraçado foi que, quando eu cheguei lá... Olha que maravilha! É, olha lá, fica assim. É linda, né? Olha a voltinha ali na esquina. É aqui. A última coisa que eu defini foi o corte daquela linha. E o outro lado é mais suave. As placas são menores e tal. Depois, dentro, é toda aquela área, todas aquelas janelas. São 30 metros. Como é que eles receberam o teu trabalho pronto? Qual foi o impacto? Porque o seu trabalho é lindo. Qual foi o impacto lá com ele? Foi muito bom, porque ninguém tinha usado o lado de fora do fridericiano. E, como eu furei todo, ficou o queijo suíço, porque, para eu poder furar essas coisas, eu tirei, como eu falo, a carne do fridericiano. Eu faço uns cilindros que são de concreto, com a alma de aço por dentro, e ali é que eu soldo. Para eles entrarem, teve que tirar, uma fridericiana de 1700. Vocês imaginam o drama do patrimônio que ia tirar. Eu falei, para com isso, porque teve guerra, vocês derrubaram tudo aí, porque a Cássio foi, infelizmente, um grandíssimo fabricante de armas. Então, foi muito bombardeada. Então, uma grande parte das paredes era feita de entulho, porque foi na reconstrução. Então, eu tiro uns cilindros que eu fiz o trabalho, consegui permissão do patrimônio histórico de lá, de trazer para o Brasil. Então, os cilindros de época são lindos, porque é a alma do fridericiano, porque são aqueles tijolos que são cozidos no forno, então, vermelhos, em camadas, lindos, e, de repente, tem o outro só de cacareco de coisa, entendeu? Porque são... Eles faziam as paredes assim, construíam as duas laterais para poder a parte bombardeada e socaram o entulho dentro. Então, é muito interessante isso. Então, eles acharam, acho que, no mínimo, era inesperado, chegar a uma brasileira com aquela orquestração de ter uma equipe de 30 homens que tinha que ficar mandando neles, que eles não gostam, mas tem que engolir, porque era artista da documenta, tinha mais a que aceitar. E só quem gostava era o pessoal da transportadora, que eram os homões enormes que ficavam o dia inteiro, gente, era dramático, carregando aquelas caixas dos outros obras, dos artistas e tal. De vez em quando eu falava vamos lá para a minha sala. Aí eles iam, ficavam lá segurando o pólio, porque é complicadíssimo, porque são parafusos mínimos para poder parafusar essa chapa que pesa de 10 metros no tubo. Aí eles adoravam, acho que era o play center deles. Ficavam lá ajudando. Porque isso é que eu acho, era uma questão de uma ruptura. A menina que escreveu, que era a jovem curadora que fez o texto para mim para o livro que eu fiz aqui depois, ela primeiro escreveu em alemão, eu péssima de alemão, não fico sempre com o meu dicionáriozinho do lado, mas aí tinha que não sei o que, que eu ignoro. Aí eu tudo me meto, mas por que tem essa história de que eu ignoro? Porque eu ignoro o quê? Mas vocês entendem o ignorar de uma maneira. O ignorar é que você não dá a mínima para as outras coisas, nem para o patrimônio, nem para as paredes, você vai entrando e vai furando. Ignorar no sentido de não temer, de não se limitar, de puxar a experiência até o limite da potência dela. E isso, às vezes, é difícil. Agora, acho que se eu não tivesse atravessado o período da body art, sem fazer as maluquices que os meus colegas austríacos faziam, de se cortar e morrer, etc. Mas dá essa noção de que, sem perder o bom senso, mas vamos puxar o processo criativo e todas as técnicas que o viabilizam até o limite da potência das coisas. Sim, sim. E isso a gente pode fazer, porque não estou ali para me repetir, não é? Tem que inventar. Olha, você sabe, a Annelise Pacheco é minha filha, que foi diretora do Museu da República, agora está no Mast. E ela teve questões severíssimas com os pregos para fazer. O Marcelo Dantas queria montar exposições e era um negócio, uma perseguição mais violenta ao papo, coitada. Porque não podia, não pode, não pode, não pode, não pode. Por isso que eu pergunto para que servem as paredes. Agora, tem coisas que são ótimas, porque quando a equipe, a diretoria do museu, quando eles querem, e o patrimônio também, quando eu fiz a exposição na Casa França Brasil, foi muito interessante. essa parte de dentro, olha que coisa, lindo, lindo, lindo. Deslumbrante, deslumbrante. Muito lindo. Pois é, porque as pessoas ficavam naquela lazura, exaustos. Aí, quando chegava lá, relaxava, não é? Brasileiro faz relaxar. Tem que acolher. Mas essa coisa do patrimônio, que a Annelise passou problemas, é porque é difícil. Você tem que conquistá-los, só que às vezes demora. É porque, assim, lá na Casa França, foi a Van Van que estava assumindo, que, aliás, fez uma brilhante gestão. Ninguém valoriza, a Van Van fez uma brilhante gestão. Só fez exposições de alta qualidade, desafiando sempre os artistas, inventando. E aí ela me pediu para abrir. Eu tenho esse negócio de abrir a alas. Na Sud também fui eu, com a Maiolina e tal, porque, pai, manda ela primeiro. Vai lá, boa de piranha, tenta lá, depois vê se dá certo. Aí, quando fui fazer o trabalho que ela pediu, era essa questão também das chapas todas, que eu já tinha feito lá no Iberê Camargo, no Sul. E o pessoal do patrimônio, muito a favor e tal, eu disse, olha, olha aqui, olha, aqui não dá para furar, ali não dá para furar, aqui não dá. Eu ouvi. Vocês querem o trabalho? Quero. Falei, tá bom. Então, eu vou no meu ateliê e vou fazer um teste, que eu faço protótipos, um por um, uma parte do que seria sem poder furar as paredes, porque eu não podia. Então, vocês querem o quê? No chão? Só ali, porque ali passa o canal da água, ali passa não sei o quê e tal. Aí, eles foram lá e só viraram para mim e falaram assim, ah, não é isso que a gente quer. Eu falei, o que vocês querem? Aquilo que voa, que faz isso, que faz aquilo. Eu falei, bom, então, não sou maluca. E de as paredes. Eu vou e vejo as paredes. Aí, pode tudo, que também não pode. E joga uma responsa danada nos ombros. Não. E tem áreas que você não pode, porque os pesos, eu entendo. Então, você tem que saber exatamente aonde que você vai ancorar não só o peso específico, a gravidade funcionando, mas as tensões que são criadas. Para que a coisa não colapse. Mas, então, é cirúrgico, você tem que entender. Mas, é uma coisa um pouco assim, sabe? Depende muito das pessoas. Depende. Mas, aqui na Alemanha, é tudo igual. Agora, do seu livro, eu queria falar, porque tem preciosas coisas vãs. Isso é tão freudiano. É verdade. É do Camargo. Esse livro é de textos do Sérgio Camargo, que a Maria Camargo me convidou para poder fazer a seleção, porque eu sou muito amiga do Sérgio, convido durante um tempo, e ela falou, e olha, vamos fazer nós duas. aí abrimos as pastas e pastas e pastas do Sérgio, que ela queria fazer. Esse livro é do Sérgio. Essa frase é do Sérgio. Mas o que você fala dela? O que você fez parte? O que você fala dessa frase, que é muito boa? A frase é a cara do Sérgio Camargo. Sim. É a cara do Sérgio. Porque são pequenas coisas. Por exemplo, ele chegava no ateliê, teve um período que ele ia quase que semanalmente. E eu tinha um ateliê pequeno, com os barrocões, você gosta do período. E aí eu fazia pouso no ateliê pequeno, esforço, orgulho de fazer, e chegava lá doido para ele comentar aquela coisa toda forte, parecendo um aleijadinho contemporâneo. ele ficava assim. E o que mais? Como o que mais? Como o que mais? Não, aquelas sobrinhas que você tem por aí. Ele futucava, futucava e pegava. Os arremedos de raciocínio. Falaram, isso aqui me interessa. Os restos. Os restos. Os restos eram sempre muito sobrados. Porque eram assim, eram como se fossem sínteses do pensamento. Ali existiam os núcleos do pensamento estético que depois iam gerar os grandes trabalhos. Ele ia direto. E preciosas coisas vãs, fundamentais. Que dão fundamento mesmo a todo o resto. Mas é uma frase brilhante. Mas você tem vários livros. Emília lembrou bem. Você tem, inclusive, livros sobre body space. É, eu tenho... São os livros que são feitos sobre o meu trabalho último, que é muito bonito. Foi feito pelo Paulo Venâncio, que é um curador que conhece meu trabalho desde os anos 70. E é uma pessoa muito querida, grande amigo, e que conhece mesmo o meu trabalho. Tem textos lindos sobre o trabalho, desde então. E com toda a parte da edição, feito junto com a minha filha, Rara Dias, que é uma bamba do... Espera aí, que caiu aqui. Está acabando a bateria. Espera aí. Pronto. Voltou? Voltou? Ou saiu? Não. Ainda não. Porque falhou a bateria. Será que eu tenho que sair e entrar de novo? Não, eu vou... Eu estou tentando... Ah, pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Já foi? Chegou. Estava com o meu assistente neto aqui ao lado, saiu na hora. Ele foi ele, depois? Agora já resolveu. Já resolveu. Olha só. Aí, esses livros são muito importantes, porque toda vez que tem um grupo de trabalhos meus que me interessam, tem uma exposição, eu sempre batalhei para fazer uma edição. Sempre. Então, eu tenho catálogos bons, bem feitos, ou pela Rara Dias, ou, antigamente, pela Sula, Sulamita, da Nobsky, que é genial, e muito bem feitos. E isso me garante a possibilidade de refletir sobre o trabalho. Por exemplo, Camargo tinha sempre o hábito de trazer do ateliê de Jacarepaguá para a casa dele, ele trazia uma ou duas esculturas de um médio formato, pequeno. E ficava, dias e dias, a gente ia na casa, ele estava sentado na poltronona, com o uísque na mão, olhando o próprio trabalho. E eu sempre morri de inveja, porque eu não tenho absolutamente essa paciência e concentração para olhar. Aliás, eu não tenho trabalho meu na minha casa, porque me cansa. Olha! Eu tenho trabalho só dos meus amigos. Eu tenho um trabalho dos anos 70. Eu tenho dos meus amigos. Uma maravilha, hoje, ouvindo você, é que você fez uma retrospectiva de toda a turma dos anos 60, 70. É verdade. Nomeou. Nomeou a todos os seus amigos. E isso me deu uma saudade. É verdade. Me deu uma saudade. É o que a gente fez de falta. Eles são incríveis. Estão todos aqui presentes. Mais um Segal, que eu tenho. Mais as Tarcinhas. E mais um mais novinho, que é o Paulo Pasta, que fez um agora para a minha casa nova. Que lindo! Eu sou cara de pau. Falei, Paulo, vamos trocar, porque eu nunca tinha parede para ter sua pintura. Eu não sei se ele queria, não, mas ele ficou intimado, né? Porque ele é uma criatura. Aí eu falei, Paulo, eu quero o suferino, hein? Não quero outra cor, não. Ah, eu acho que tá cor clara. Nada de cor clara. Era um suferino. Aí foi lindo, porque ele foi me... Graça de gente. Ele foi me mandando as imagens do processo. Eu fui acompanhando tudo que tem nas camadas que estão constituindo a tela. Eu fui acompanhando esse nascer. É lindo. É isso que eu gosto, entendeu? Pra que ficar olhando pro meu trabalho? No trabalho tem um galpãozão lá, grande, cheio de obra, que eu tenho que olhar pra mim o tempo todo, chega. Maravilha! Muito bom! Muito bom! As pessoas não querem fazer perguntas, não? Encantada, Graça. Está aberto! Está aberto para as pessoas. Podem perguntar os seus microfones. Eu vou ter que atender. Eu tenho só duas imagens aqui do Museu do Açude. Posso colocar? Foi a primeira... Foi a primeira obra que eu conheci a sua, Dona Iod. E assim... Dona, não, pelo amor de Deus. Foi lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Porque eu fiz duas obras no Açude. Tomara que seja a primeira. É! Essa é que eu gosto. É linda, não é isso? É linda. Linda. Muito linda. Dentro da piscina. Isso acho que foi na inauguração, porque tal o pessoal desceu lá dentro da piscina. É uma integração muito interessante, porque você olha de vários pontos de vista, de cima, de baixo, lá de dentro. Então, é bem... Mas depois sabe que desabou todo o terreno, que tinha um declive. Ah, meu Deus! E soterrou. Ela não existe. Caramba! Aí a Vera de Alencar, que é excelente diretora, ela batalhou, batalhou, conseguiu verba para eu refazer. Mas eu falei, eu não quero refazer, porque eu não vou fazer direito. Vai ficar um arremedo. Não sei, acho que foi burrice, mas achei que não queria refazer. Falei, então, vamos fazer outro. Aí o que eu fiz? Eu fiz a nova no muro de arrimo gigantesco, que segura o terreno. Esse, isso, olha lá. É lindo, maravilhoso. Porque só de teimosa, não é? Falei, ah, é? Derrubou tudo? Agora vou usar o muro de arrimo também, que não vai deixar mais nada cair. Porque foi terrível. Baixou toda essa área e soterrou. Eu nem quis olhar, deixei lá o material. E essa eu fiz verdinha. Linda, linda! Uma beleza. Tem muito trabalho de fazer isso aí, porque o terreno era inclinado com os andames, mas eu gosto mais da outra, no sentido de que a outra foi inaugural de todo um sistema, como eu chamo, essa coisa dos tubos e tal. Foi aqui a levante do trabalho. Muito lindo. Encantada com você. Muito lindo. Genial. Ah, Sondra! Que senhora! Então, estou aqui em volta. E queria te perguntar uma coisa. Diga. Que o nosso grupo, em um momento, por causa do Covid, virou uma coisa pelo WhatsApp, por texto. Todo mundo escrevendo coisas, né? Era tudo falado, presencial. E eu queria te perguntar como é que foi isso para você, todos os artistas escrevendo os textos, em vez de falar e ver. Bom, seguinte. Primeiro é que, quando eu não acho uma solução que é normalmente dada para as pessoas e para mim não funciona, eu faço o meu aramão mental. Eu vou achando outro percurso. Eu não sei dar aula nem fazer nada e nem criar grupos de discussão através de Zoom, essas coisas. Eu emburreço grandemente. Então, eu falei, mas eu não quero perder o contato. Aí eu falei, bom, vou pelo negócio de WhatsApp, porque o WhatsApp a gente usa para ir na vizinha, para fazer aqui e tal. Então, vou usar. E a maneira foi essa, né? Você acompanhou. Eu falo, gravo 20 minutos, mais ou menos, de comentário. Os artistas mandam na véspera. Eu fico, durmo em cima dos trabalhos, pesquiso, imagens de referência, bim-bim, bambam. Quer dizer, meu tempo de fruição triplicou, o que para mim é uma alegria, tem gente que acha que é porque tem mais trabalho. Não, eu tenho mais alegria, simples assim. E aí eu falei, mas vai ficar uma encrenca se todo mundo for gravar ou for falar. Eu não vou saber administrar isso, eu vou ficar maluca. Então, vocês escrevam. Aí é ditatorial. Só eu gravo, vocês escrevam. O que aconteceu? Aconteceu que você viu, você, por exemplo, pessoas que não têm uma facilidade de falar, mesmo num grupo que estão já há muito tempo, ficaram com um instrumento nas mãos que foi fabuloso. Você, por exemplo, escreve super bem. Aliás, eu achei interessante porque as duas psicanalistas do grupo escrevem lindamente e não falavam quase nada porque eram inibidas. Então, foi um despertar. E outras pessoas, Cleone Augusto, que é da área de literatura e tal, quer dizer, pessoas que sabiam escrever muito mais do que falar. E o que a gente está fazendo, que é uma maluquice, que ninguém sabe, mas vou contar para vocês, o que foi? Foi tão surpreendente esta questão do texto e da palavra, que eu sempre gosto tanto, escrita, que estamos desde então, Sandra, trabalhando, fazendo a transcrição de todas as minhas falas, as falas do artista que apresenta, que também tinha o direito de gravar. Então, tudo foi transcrito. E aí eu sou uma chata, eu estou trabalhando mais ou menos duas a três tardes na semana, que eu cavo sabe-se lá de onde, com uma pessoa, a Ana Kempia, que é ótima de texto, me ajudando a reescrever o escrito. E estamos, então, fazendo uma edição que acho que vai ficar muito interessante, porque ela traz algo que virou histórico, porque ela traz o registro de um momento que nós estamos atravessando, a resposta de artistas a este momento e a resposta de um conjunto de artistas que não se dobraram a uma paralisação do processo criativo, mesmo com as dificuldades psíquicas, emocionais, materiais, de convívio, todos estão produzindo há nove meses uma gestação. E como eu sou chata, porque eu leio e releio cada texto 80 mil vezes, corrijo tudo, a vírgula, o isso, aquilo, então, ainda não está pronto, mas está quase pronto, só faltam quatro textos. Então, essa questão foi um ganho tremendo, porque é um exercício de sobrevivência psíquica e criativa, é da gente não se dobrar, e nesse momento em que estão todas essas forças externas enlouquecidas, querendo nos calar, a gente não se calar, não se calar. Vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a expor, eu fiz duas exposições que estão que nem Rapunzel, trancada na torre, porque uma no IAC, eu terminei lá em São Paulo, de montar, no dia seguinte abria, começou a pandemia, 18 de março. Agora abriu, está o pessoal indo aos pouquinhos para ver, fecha já agora, em 20 de dezembro. Uma exposição coletiva lindíssima, Luzes da Memória, no novo prédio do IAC. Aí abrimos agora, íamos abrir a do Instituto Ling, lá em Porto Alegre, que abriria no dia 26, porque era para abrir em abril, não sei o quê. Aí eu, vamos em frente, vamos em frente, não abriu, porque agora entrou a bandeira vermelha. eu prefiro atravessar esses silêncios impostos e ter essa sensação estranhíssima de, depois de trabalhar como um doido, uma equipe inteira, ter meu trabalho, está tudo pronto, e não abrir para o público ainda. É interessante. O trabalho fica pulsando no museu fechado. Eu que tanto briguei por abrir um museu, vazar o museu, jogar o museu no espaço, do outro lado da rua, no ar, agora as obras estão ali, em banho-maria, esperando as bandeiras, dependendo da bandeira amarela, não sei das quantas e tal. Mas isso que a gente fez no Parque Laje, não é, Sandra? Foi um testemunho conjunto de que não nos calam. Governo não nos cala, ideologias não nos calam e pandemia não nos cala. E não vão nos calar, não. Simplesmente. Maravilhoso. Parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom. Não pode. Mas acho que tem mais gente querendo perguntar. É, a Clara Infante. Clara Infante. Pergunta. Pronto. Oi, Oli. Oi. Eu sou a Clara, eu sou artista também, sou psicanalista também. Estou, assim, fascinada com essa sua apresentação. Eu não conhecia esse lado seu, essa simplicidade, com que você fala sobre o seu trabalho. Muito, muito espetacular. Mas eu queria ouvir você um pouquinho mais. Não sei se você já falou, mas eu acho que eu queria ouvir você um pouquinho mais. Você falou dessa relação do fora-dentro, né? Que você vem problematizando e questionando. Mas eu noto no seu trabalho também um outro paradoxo, que é a questão do leve e do pesado. Você torna o pesado extremamente... Ele levita, né? Então, se isso faz parte da sua intencionalidade também, além desse externo e interno. E uma outra questão que eu acho que é importante também é essa perspectiva do outro. E se esse outro que habita a gente também não é um... Conforme você falou dos artistas, que quando falam do trabalho dos outros, você os conhece melhor, esse outro que nos habita, quando a gente revê o nosso trabalho, serve como uma catapulta ou um incentivo para outros trabalhos. Queria ouvir você um pouquinho sobre isso também. Embora você não tenha trabalho seu na sua casa. Me pouvo, me pouvo. Olha só. Primeira coisa, vamos tentar, porque é um ponto muito importante que você está tocando e eu não falei, que é essa questão do leve, do pesado, né? Porque... Eu vou começar de uma coisa que sempre me marcou. Eu fiz dança vinte e tantos anos. Aí, quando cheguei lá em Milão, não tinha dança contemporânea, porque o escala de Milão com o clássico dominava tudo. Então, tive que parar. Mas, já que estava lá, comecei a frequentar os balés no escala. E tive a emoção de ver Madame Margot Fontaine junto com Nureyev dançando. Então, o peso e o leve, nessa hora, se concretizaram numa dinâmica na minha frente. Por quê? Madame é aquela pluma, beleza, aquilo parece, de fato, um beijaflor no mar. E entra aquela criatura inacreditável no palco. Quando entra, ele vibra tudo em volta do ar, e ele ainda no chão. Falei, não vai levantar. Palco para ver. Como é que esse cara com esse Adonis vai subir no ar? ele sobe mais leve que a Margot Fontaine. Porque ele sabe como pisa no instante exato anterior ao salto. É a maneira do corpo se apoiar onde e com o quê. E aí, quando ele pula, ele está no ar, parece que ele entra ali em estado de sobrevoo. O que me passou é que como se congelasse a relação espaço-temporal. Ele ficou no ar. Madame subia, ficava e descia, como uma sílfide. Ele foi, ficou, depois ele desceu. Essa relação nunca me esqueci. Então, quando os trabalhos, eles tentam ocupar uma dinâmica no espaço e que mesmo parados, porque não são cinéticos, o Tangueli mexia tudo nas maquininhas dele, não, estão parados. Mas eles implicam numa noção que está ali impregnada neles de movimento, de ir para um outro lugar. Eles não pertencem ali, eles não se satisfazem de estar ali. Eles estão ali porque eles estão lá fora, eles não estão se projetando lá fora, eles estão ali e lá fora, simultaneamente. então, quando eles fazem isso, eles lidam com este equilíbrio extremamente investigativo entre onde que está o peso e onde que está o leve. Porque quando eu entendi mais ou menos, mais ou menos, quando eu entender não vai mais me interessar, porque aí eu não preciso fazer mais trabalho. então, bom que não interessa ainda. Mas, então, eu falei, bom, e se for pesado, pesado? Aí, no MAM, em 2015, aqui no Rio, eu levantei as chapas que pesavam 750 quilos, apoiadas em pontos nevrálgicos, porque ali no MAM não podia furar nada errado pelo patrimônio, óbvio, ninguém mais do que eu ia respeitar, mas que também tinham que ser lugares que oferecessem a possibilidade estrutural para o trabalho. Pesam três pontos só para cada uma das chapas. Teve que ser o pessoal que trabalha com o Circo de Soleil e com plataformas de Petrobras, quer dizer, trabalham tanto com coisas leves, como corpos humanos saltando no ar, quanto com plataformas, navios e não sei o quê. E conseguimos. Então, isso sempre me interessou, essa relação. Mas essa experiência do MAM foi só ali. Eu não tenho mais interesse. eu já vi que eu sei fazer. Fazer com que coisa muito pesada fique em estado de sobrevoo. Mas tem outras coisas que ainda não sei, então eu tenho que agora fazer o que eu não sei. Amei! Amei essa explicação. Clarinha, você fez uma pergunta ótima. Bom demais. Bom demais. Arrasou. Bom demais. Muito bom. E arrasa, Iole. Maravilha. Ótima pergunta. É verdade. Muito bom. Maravilha. Acho que a gente fica por aqui, Iole. A gente pode liberar a nossa querida Iole, que eu sei que ela está cansada. Foi um prazer, gente. Foi um prazer. Foi nosso. Muito bom, Iole. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Gente, braço grande para todos. Beijo grande para você, querida, para todo mundo. Bom Natal para vocês. Beijo. Vocês também. Tchau. Tchau. Adorei que você achou as fotos. Foi ótimo. Não, o Alexandre é o máximo. Bom, bom. Beijo. Até o ano que vem. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.